Quando a saudade apertar Você é a minha vida, minha musa preferida, eu amo você mulher És a flor do meu jardim, você nasceu só pra mim, eu nasci só pra você És a minha alegria, meu pranto, sabido que eu gosto tanto, é da sua maneira de ser És a minha alegria, meu pranto, sabido que eu gosto tanto, é da sua maneira de ser Você partiu, foi embora, eu juro que eu agora não consegui mais prazer Porque te amar é o mais certo, estou de braços abertos, pronto pra te receber Quando a saudade apertar, eu juro que vou te buscar Você é a minha vida, minha musa preferida, eu amo você mulher És a flor do meu jardim, você nasceu só pra mim, eu nasci só pra você És a minha alegria, meu pranto, sabido que eu gosto tanto, é da sua maneira de ser És a minha alegria, meu pranto, sabido que eu gosto tanto, é da sua maneira de ser Você partiu, foi embora, eu juro que eu agora não consegui mais prazer Porque te amar é o mais certo, estou de braços abertos, pronto pra te receber Porque te amar é o mais certo, estou de braços abertos, pronto pra te receber Em nome de a mais promoções revés, é vaquejada demais, Edwin Galeguinho Meu bem, eu não resisto quando cê me quer, passa um toque na tela pra você me ter Realize seus desejos todos que tiver, sempre pronto pra te atender Me usa sem limites, faz o que quiser, que eu sou todo seu bebê Me usa sem limites, faz o que quiser, minha função agora é te satisfazer Me usa sem limites, faz o que quiser, que eu sou todo seu bebê Me usa sem limites, faz o que quiser, minha função agora é te satisfazer Segura essa onda, Edwin Galegu! Boa, Edu! Bom, canta, Galegu! Isso é doigalê! Por ver se não demora, eu tô contando as horas Um minuto é muito tempo pra te esperar Mas quando você vem, o tédio vai embora Chega a dar um arrepio só de me lembrar Me usa sem limites, faz o que quiser, que eu sou todo seu bebê Me usa sem limites, faz o que quiser, minha função agora é te satisfazer Me usa sem limites, faz o que quiser, que eu sou todo seu bebê Me usa sem limites, faz o que quiser, minha função agora é te satisfazer Me usa sem limites, faz o que quiser, que eu sou todo seu bebê Me usa sem limites, faz o que quiser, minha função agora é te satisfazer Mete o bloqueio em mim Chega de te ver acompanhada com o tempo que pediu pra mim Mete o bloqueio em mim Vai doer bem menos do que te vendo feliz com esse cara aí Isso é doigaleguinho Aqui é diferente A tela do meu celular, só vive molhada Suas fotos a me maltratar, cê tá fazendo falta Acreditei que fosse uma pausa e logo teria recomeço Mas o tempo que você me pediu, bem não me endereço Mete o bloqueio em mim Chega de te ver acompanhada com o tempo que pediu pra mim Mete o bloqueio em mim Vai doer bem menos do que te vendo feliz com esse cara aí Mete o bloqueio em mim Chega de te ver acompanhada com o tempo que pediu pra mim Mete o bloqueio em mim Vai doer bem menos do que te vendo feliz com esse cara aí A tela do meu celular, só vive molhada Suas fotos a me maltratar, cê tá fazendo falta Acreditei que fosse uma pausa e logo teria recomeço Mas o tempo que você me pediu, bem não me endereço Mete o bloqueio em mim Chega de te ver acompanhada com o tempo que pediu pra mim Mete o bloqueio em mim Vai doer bem menos do que te vendo feliz com esse cara aí Mete o bloqueio em mim Chega de te ver acompanhada com o tempo que pediu pra mim Mete o bloqueio em mim Vai doer bem menos do que te vendo feliz com esse cara aí Desculpe pelas vezes que te fiz chorar Desculpe pelas vezes que te fiz sofrer A falta de atenção que tive com você Se você não voltar eu vou enlouquecer Pra saber que te amo eu tive que perder Confesso que eu vacilei Mas eu sempre te amei Eu jamais te trairei Eu te juro que mudei Eu quero te levar pra conhecer meus pais Eu não vou desgrudar de você nunca mais O que passou, passou, vamos deixar pra trás Tanto eu quanto você já sofremos demais Desculpe se não fui o marido perfeito Mas todo ser humano tem os seus efeitos Mas desta vez eu juro, amor eu prometo Me dê só uma chance pra fazer direito Confesso que vacilei Mas eu sempre te amei Eu jamais te trairei Eu te juro que mudei Desculpe pelas vezes que te fiz chorar Que te deixei sozinha a minha espera Saia com os amigos e ia pro bar Pra jogar sinuca e me embriagar Desculpe pelas vezes que te fiz sofrer A falta de atenção que tive com você Se você não voltar eu vou enlouquecer Pra saber que te amo Eu tive que perder Hey, baby, babyn, 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 babyn Ah, I thought you'd always be my mind Baby, babyn, 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 babyn Ah, I thought you'd always be my mind Tchau, tchau